Os Estados Unidos aprovaram um pacote histórico para proteger a economia do país dos efeitos do novo coronavírus. 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Isso equivale a 10 trilhões de reais. A correspondente Evelyn Bastos conta quais são os próximos passos dos americanos no combate à Covid-19. Nova Iorque tem mais de 30 mil infectados, quase metade dos casos do país. Segundo o governador Andrew Cuomo, cerca de 5 mil doentes estão hospitalizados e a estimativa é de que esse número dobre até o final desta semana. Nessa quarta-feira, o Estado registrou a primeira morte de um morador de rua. Mas em meio a essa crise, Nova Iorque traz uma boa notícia e pode estar, nesse momento, descobrindo uma forma de tratar os doentes. Nos hospitais do Estado, os pacientes em estado grave estão recebendo amostras de pessoas que já se curaram do novo coronavírus. Essa amostra se chama plasma sanguíneo, que é basicamente uma parte do nosso sangue onde estão os anticorpos. Nos testes feitos até agora, os doentes estão apresentando uma boa melhora no sistema imunológico, o que ajuda a combater a infecção. Na Califórnia, o prefeito de Los Angeles fez um apelo aos jovens, pedindo cuidado, logo após o anúncio da morte de uma adolescente pela Covid-19. Na luta para combater a pandemia nos países mais pobres do mundo, as Nações Unidas lançaram um plano global de resposta humanitária no valor de 10 bilhões de reais. Já nos Estados Unidos, o governo anunciou o maior pacote de estímulo econômico da história do país, no valor de 10 trilhões de reais. Parte do dinheiro será entregue às famílias mais pobres, que vão receber um cheque no valor de 6 mil reais durante três meses. O presidente Donald Trump disse que o governo deve repensar a estratégia depois dos 15 dias de isolamento, e os grandes setores do país podem sair mais cedo do que o previsto da quarentena. O cantor Elton John anunciou que no domingo vai fazer um concerto especial com convidados, cada um ao vivo da sua casa, para arrecadar fundos para os trabalhadores de saúde que estão na linha de frente da batalha contra o novo coronavírus.